Olá Bronsettes, graças a vocês, eu e a Alfa PCs, fechamos uma parceria, e em comemoração a isso, no dia 1 de julho, haverá um sorteio da placa de vídeo, que irá te tirar do bronze, e pra concorrer, você só precisa se inscrever no canal da Alfa, e ativar as notificações, agora fiquem com o vídeo, e é nóis. Manda um salve, sou sua vida, Jasmine Rabarão, Jasmine Rabarão, salve aí, tamo junto, é nóis. Pimpi, manda um salve aí, me tancaram um pau. Me tancar, ah, vai tomar no cu. Tem um minu burrado. Chega, rapa no cu, passe no giro, passe no giro. Ah, vai, vai tomar no cu. Ah, vai, vai, vai. Vá, vou só abaixar no dia agora. Qual é o meu parceiro? Tá desmerecendo? Tá desmerecendo do outro lado. Ó. Caralho, achei que era um biscoito. Do lado! Ai, ai, ai! Não! A gente tá esperando que... Ai! Tiram! Ai! Pera, ouvir sem o bicho vai entender uns negócios estranhos. Peraí! 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 Cadê ele? Ai, tá aqui! Mata! 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 Quê? Não, Jeff! Eu vou tentar matar o cara que me atropelou! Eu não acredito não! Eu não acredito não! Cansado de apanhar na solo aqui? Não quer mais jogar naquela posição de âncora? Você fica fazendo barão enquanto sua base vai pro espaço? Acabaram os seus problemas! Chegou a tônica Chaps! Oi! Eu sou o Chaipinho! Vamos jogar um LOLzinho? Aquela que vai tunar as suas mechanics! Faça como o Robogode! Eu provei a tônica Chaps! A bebida mitológica! E ganhe um buff na sua vida de LOLzero! Mais um produto com maestria e qualidade das... Organizações Madeira 5! Vamos buffar o seu talento no LOLzinho! Eu juro que eu ia deixar ele dar recalve! Vou mandar isso aqui! Sempre que alguém pedir mídia vai ser... Pum! Insta-click! Que isso? Quem foi que jogou isso aqui? Correta! Que isso, capeta? Aquele aqui! Aquele aqui! Aquele aqui! Tem quantos anos? Belega! Como é, mano? Você é parente do cabrito? Como é que você tem? Como é que você tem? Eu sou, mano! Tá há quantos anos? Me levantei! Me levantei! Correta! Não vai te levantar, não! Ei! Tu é o bode! Eu não sou, mano! Eu sou calma! Eu sou calma! Eu sou calma! Correta! Quantos anos você tem? Quantos anos? Eu não sou calma! Me levantei! Eu não sou calma! Tô com uma olhada! Eu não sou calma! Eu não sou calma! Minha sombra ficou lá! Minha sombra naquele... Oh! Seque! 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 Caralho! Foi minha culpa, foi minha culpa. Foi 100% minha culpa isso. Eu cumpri o cara errado. Acontece, né? Fiquei bêbado assim. Tava escuro. Ó isso, gente. 10x1, 2... Vai, continua, você vai aparecer lá em cima do avião. Vai, ele tá vendo, ele tá vendo. Não vai conseguir. Vai, desce. Tá conseguindo bem longe. Só mira pro chão, Cabrito. Vai, Cabrito. 1... Tem que ser 10. 10, 10. 3... 3... 4... Meu Deus, mais rápido, Cabrito. Meu Deus, que demora, né? 6... 7... 8... Pera. Ah, tá suave. Agora vai, cara. Não tem erro. Ou tem. Tá. Tchau. Se liga, se liga no espacote, rapaziada. Se liga, se liga no espacote, se liga. Meu Deus. Tchau, galera. Tchau, tchau, tchau. slecht, sintetica. 2ais. 安...? E aí E aí E aí E aí E aí NICE E aí E aí E aí Ai! Pra chupar um saco, eu acho que tem que dar uma podada de pericotada. Pra chupar um saco pode ser até gostoso assim, quando o cara... Não é que seja minha preferência, mas é porque eu acho que não dá pra você chupar um pau e ignorar... Faço uma aula de como acertar a sentença do trash, eu já fiz uma aula, por isso a aula se chama CBLOL. O time que tiver a melhor posição é muito bem, ou seja, o time que não tiver o Joverani ganha. Joverani, sai da jungle! Grupa! Calma, vou matar o Ezreal, você vai ver aí. Mano, foda-se o Ezreal, cara! Música Música Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Sou trabalhador! Sou trabalhador! Sou trabalhador! Sou trabalhador! Essa foi por pouco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez, oito, nove, dez... Vem, monstro! Vem, monstro, porra! Pode vir, caralho! Tá mostrando caralho! Olha aqui, porra! Vem, monstro, porra! Mostrando caralho! Olha aqui, porra! Vem! Vem, ai, ju, 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 ju! Eu, 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 eu! Eu, 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 so, 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 so gago! Tá aí? E aí, mano, tudo bem? Porra, cara, tudo bom? Porra, você viu o stream do Gratis? Ele tá pegando o Mestre em duas contas! Porra, mano! Irado, né, mano? Você viu a minha tatuagem nova? Caralho, mano! Que pica essa tatuagem, mano! Pois é, mano, eu me inspirei no Gratis! Porra, que da hora, cara. Eu acho que eu vou fazer uma tatuagem, mano. Vai lá, cara. Eu espero aqui. Beleza, mano. Já volto. Trova o miro pra mim na hora que eu descer, já que você não vai usar. Você droppou a 1 ou a 12? Que miro você ganha? Miro no seu cu e atiro! Que isso! Nem fudendo que a gente vai acertar essa flecha. Porque você não tenta virar homem? Porque eu tentei aprender com o seu pai e ele não me ensinou muito bem, né? Mas isso aí a gente... Te deixa pra lá. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e se ver alguma jogada engraçada, me mande no e-mail que está aí ou pelo Facebook. É nóis! Tchau, tchau!